Oi, meus ossinhos! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus perfumes preferidos, né? Que eu uso constantemente e que estou pretendendo comprar novamente, né? Porque já estão acabando, né? De tanto que eu uso. Bom, gente, meu primeiro queridinho é esse aqui da Jequiti. Eu desejo... Não sei se essa linha ainda está em fábrica, né? Não sei se essa linha ainda existe porque faz muito tempo. Esse aqui, na verdade, eu ganhei de presente de uma amiga. Então faz muito tempo já que ela me deu. E olha, ainda tem um pouquinho aqui. E, enfim, gente, uma dica que eu dou é que você nunca use o perfume todo até o final. Sempre deixe ali algum pouquinho para você ficar sentindo o cheiro, né? Mesmo depois que o perfume acabar. Então eu nunca deixo, né? Um perfume... Nunca esgoto um perfume do zero, né? Eu sempre gosto de relembrar o cheiro dele, né? Então o meu primeiro queridinho é esse aqui da Jequiti. Meu segundo queridinho é esse super fofinho da Mary Kay, gente. É Hello Brilhante. Olha que lindo! Ele é no formato de uma flor. Gente, eu acho lindo, né? Esses formatos... Esses frascos, né? Que vêm com formatos fofinhos, bonitinhos. Eu amo, gente. E tenho muita dó de jogar. Eu não jogo esses frascos fora, né? Mesmo que o perfume acabar e eu continuo guardando ali o frasco. Porque é muito lindo, gente. Olha que fofo, né? Muito fofo. Parabéns para quem faz esses designers, assim. Porque fica muito lindo. E é um perfume que eu gosto muito, né? Todos esses aqui que eu estou mostrando para vocês são perfumes mais adocicados, né? Eu tenho preferência por perfumes, né? Com aquele toque mais floral, né? Mais romântico, mais doce. Acabo não gostando muito ali de perfumes, né? Com cheiro muito amadeirado. E por último, meu queridinho, é esse Coffee, né? O tão famoso Coffee. Acredito que muita gente tem esse aqui, né? Tem tanto a versão feminina quanto a versão masculina. E enfim, gente. Olha a cor. Eu amo essa cor de fúcsia, né? Esse tom de pink forte. Enfim, é outro frasco que eu também não vou jogar fora. Nem tão cedo, né? Só se um dia quebrar mesmo. Mas a gente tem todo aquele cuidado, né? Para não cair no chão. Mas é lindo, né, gente? Esse Coffee aqui. Eu usei ele por muito tempo. Foi um perfume que durou muito, né? Acredito que eu usei esse perfume aqui por uns quatro anos. E ainda tem um pouquinho, ó. Então, esse perfume marcou. É uma fase muito importante da minha vida. Então, faz com que o carinho que eu tenho por ele, né? Aumente mais ainda. Bom, esses foram os meus perfumes preferidos. Se você gostou do vídeo, curte. Deixa um comentário. E se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E aí E aí E aí